Eu gosto. Ó, 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 ó. Ouviram? Então, a Tia Rafa vai fazer uma coisa diferente com vocês. Mas primeiro, a Tia Rafa vai pedir às famílias para pegar essa folhinha aqui, ó. Do nome! A folhinha que tem o nome de vocês. Essa é a folhinha do coração! Que tá cheio de amor! Por que apareceu esses dois xixinhos? Ó, Tia Rafa vai deixar a folhinha aqui quietinha. Olha só! O que que Tia Rafa quer fazer diferente? Nós estamos treinando o nosso nome, não é verdade? Sim! Tia Rafa já conhece o nome de vocês. Né? Maria Alice, não faz ainda não, princesa. Não faz ainda não. Então, Tia Rafa quer ouvir o nome de vocês de uma forma diferente. Tá bom? Vocês vão levantar um pouquinho, vão deixar o lápis na mesa. Ó, Tia Rafa vai levantar, hein? Não é pra pular, hein, Laura? Não é pra pular, hein, Laura? Hein, gatinhas? Ninguém é pra pular. O que que nós vamos fazer? A Tia Rafa quer que vocês apresentem o nome de vocês de uma forma diferente. Pode deixar. Vocês podem fazer uma dancinha com o corpinho assim, ó. Ó. Vocês podem fazer dancinha assim, ó. Tia Rafa vai fazer primeiro e depois cada uma vai fazer. A Tia Rafa já sabe o nome de vocês, que é Laura, Maria Alice e Isabela. Meu nome tem o L, um A e o U e o R e o A. Tia Rafa sabe. Só que nós, Laurinha, vamos apresentar o nosso nome diferente. Olha como é que Tia Rafa vai fazer o nome dela. Presta atenção, hein? O nome da Tia Rafa é Rafaela. Presta atenção. Tia Rafa vai usar o corpinho, ó. Rafaela. Ó, junto com a Tia Rafa. Rafaela. Ó, ó. Então, Tia Rafa vai fazer o nome dela assim, ó. Rafaela. E vocês aí de casa já vão pensando o que vocês vão fazer no nome de vocês. Tem que ser diferente, tá bom? Qual? E, ó. Quando a Laurinha fizer, todo mundo vai copiar a Laurinha, hein? Quando a Isabela fizer, todo mundo vai copiar a Isabela. Quando a Maria Alice fizer, todo mundo vai copiar a Maria Alice, hein? E a tia Rafa quer ouvir um nomezinho bem alto, hein? Vamos começar pelo da tia Rafa? Então, vamos lá. Todo mundo copiando a tia Rafa, hein? E falando o nome da tia Rafa. As famílias podem ajudar. Vamos. Rafa Nela. Rafa. Pé. Dançando, hein? Rafa. Rafa. Maria Alice, agora é sua vez. Você vai falar o seu nome, Maria Alice, e todo mundo vai te copiar. Vamos lá. Tia Rafa vai fazer igual a Maria Alice, todo mundo copia a tia Rafa. Vai, Maria Alice. Maria Alice. De novo. Todo mundo igual a Maria Alice e a tia Rafa. Vai. Maria Alice. Maria Alice. Todo mundo fazendo igual a Maria Alice e a tia Rafa. Vai, Maria Alice. Maria Alice. Maria Alice. Isso aí. Calma, chama Maria Alice. Calma, chama Maria Alice. Agora vai ser a Isabela. Isabela vai fazer, a tia Rafa vai fazer. Todo mundo faz igual a tia Rafa e Isabela. Vamos lá, Isabela. Vai, filha. Pode ajudar ela, mamãe. Passarela. Vai, Isabela. Isabela. Filha. É para mexer assim, olha. Isso. Com a mãozinha. Isso, Isabela. Está no tal, seu nome? Isabela. Vamos lá, todos juntos. Isabela. Isabela. Vai, Isabela. 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 Arrasou, Isabela. Palmas para a Isabela. Agora chegou a vez da Laurinha. Vai, Laurinha. Todo mundo vai confiar. Não, Laura. Não, é melhor. Olha, Laurinha vai fazer, a tia Rafa vai fazer e vocês vão fazer igual. Vamos lá, Laurinha. Laura. Como é que é? Laura. Laura. Todo mundo, hein? Vai, Laurinha. Acabou de copiar. Laura. Laura. Ó, vai mais copiar. De novo, hein? Laura. E a rodadinha? Uhul. É porque eu achei assim, Laura. Laura, porque eu botei a mão assim, tipo o Valé. Esse também é legal, Laura. Palmas para a Laurinha. Olha, tia Rafa adorou a apresentação de vocês, hein? Todo mundo usando o corpinho. E agora vamos sentar mais um pouquinho. Olha, tia Rafa adorou. Então, nessa folhinha aqui, tia Rafa pediu para as famílias pegarem. Nós vamos treinar o nomezinho. Cada folhinha tem o nomezinho de vocês. O da Isabela, da Maria Alice, da Laurinha. E vocês vão treinar o movimento da letrinha do nome. Por que tem um X aqui, ó? Vamos lá. É que serve esse X. Mostra para a tia Rafa. Tem um X aqui, ó. Mostra bem pertinho. Chega para o canto, Laurinha. Sobe. É um X que está finalizando para ela escrever o nome, tia Rafa. Ela quer saber por que ele está aqui. Me mostra aí, mãe, para eu ver. Tem um Xzinho. Ah, tem um Xzinho. Então, Laurinha, você vai treinando, Laurinha. Você escreveu seu nome. Está sinalizando que é naquele X que é para você começar a escrever seu nome. Isso aí. É aqui? É. É aqui que ele vai começar? Não, a gente vai começar dessa linha aí. Mas da onde a sua letrinha começa? Do fino aí. Tem assim, ó. Não, vou fazer assim. Parabéns, Laurinha. Bate palma para mim, mãe. Bate palma para mim, Tia Rafa. Palma. É porque ele está dando uma voadinha aqui. Isso aí. É porque o meu ar é assim, ó. Vai lá. Bem bonito. Igual o que você fez. O ar é assim, ó. Isabela e Maria Alice, vamos cobrir os pontinhos. Começou daqui, meu irmão. Vamos lá. Vamos lá. Não, não é diferente. Não é diferente, não. Não é diferente, é do jeito que a tia Rafa te ensinou, a voltinha do ar. Vamos lá. Meu nome é assim, Laura? Só Laura. Não, tem sobrenome, tem Vieira e assim, mas agora é só Laura. É isso aí, princesa. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Ó, enquanto vocês estão terminando, a tia Rafa vai falar um pouquinho com a galerinha aqui, só um pouquinho, tá? E a Rafa, já acabei. É isso aí. 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 Tia Rafa está de volta. Tia Rafa está de volta. E aí, princesas? Tia Rafa estão de volta. Tia Rafa está de volta. Tia Rafa está de volta. Isabela, deixa a Tia Rafa falar uma coisa com você, Isabela e Maria Alice Isabela Isabela, antes de você pintar, olha pra Tia Rafa, Isabela olha pra Tia Rafa só um pouquinho, Maria Alice tem uma última linha aqui embaixo olha o seu nomezinho e vamos tentar copiar da forma que saiu, Isabela eu já copiei a Maria Alice já copiou da forma que saiu, Tia Rafa já está achando lindo isso aí, Maria Alice, bota pertinho bota um pouquinho isso, Maria Alice, ficou lindo que através dos pontinhos, família nós vamos treinando e como a a forma que sair já é um avanço importante parabéns Maria Alice obrigada eu fiz o meu nome inteiro isso aí, Laurinha show eu sou Laura Vieira Nascimento isso aí show Laurinha parabéns assim já é meu nome legal ficou lindo parabéns Laurinha você já escreveu em todas as linhas o seu nome? coloca aí de novo fala com a boca sim eu só fiz mamãe apareceu só o final entendeu? ah tá então Laurinha parabéns Laurinha arrasou Laurinha olha Tia Rafa tá cheia de orgulho hein dessa posso dar um coraçãozinho? pode Laurinha e aí Isabela pronto Tia Rafa já acabei já acabou? show isso aí deixa eu ver estou ouvindo o coração Maria Alice parabéns M A R de rato I de índio e A de amor aí depois vem Isabela Isabela mamãe pode deixar como saiu mamãe C de casa de cachorro e E é é aos pouquinhos chega bem pertinho mãe pra eu ver o sobrenome dela sobe um pouquinho isso aí Isabela isso aí Isabela aos pouquinhos nós vamos treinando daqui a pouco olha 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 cadê a Laurinha isso aí Isabela isso aí Isabela a letrinha Z eu posso fazer uma cartinha pra você tia Rafa pode Laurinha só um pouquinho deixa a mão ó depois eu vou pegar uma folhinha pra você fazer aí quando eu for lá pegar a atividade mamãe deixa essa cartinha lá tá bom? isso aí deixa a minha cartinha aqui mas faz uma pra mim uma pra tia J tá bom? pode deixar eu vou dar sua carta pra você tia Rafa vou dar presente pra todo mundo que eu vou dar presente pra falar com o papai Noel e depois eu chego da sua escolinha Maria Alice quando você quiser também fazer um desenho pode pedir a mamãe pra entregar a tia Lorena tá bom? que tia Lorena entrega a tia Rafa tá bom eu vou pedir pra tia Morena entregar pra você tá bom eu vou dar tudo pra você uma boneca todas as coisas dá pra você dar uma boneca a bela princesa e aí Isabela terminou? isso aí princesa parabéns para a folhinha pra tia Rafa só um pouquinho ó aos pouquinhos nós estamos treinando o nosso nomezinho tia Rafa e tia Jô manda o nomezinho com um pontilhadinho para fazer a partir da bolinha aí depois mais pra frente depois nas férias das voltas às aulas nós vamos mandar um telhadinho tá bom? mas aos pouquinhos né vocês estão arrasando do nome então agora tia Rafa vai pedir para as famílias pegar esse joguinho aqui ó e esse essa tampinha ó vamos deixar preparado cuidado tia repete por favor que a internet aqui ficou ruim eu não vi é mãe a Rafa tava falando que os pontilhadinhos do nome nós estamos treinando o nome aos pouquinhos para eles pegarem o movimento tá bom? sim para a gente valorizar a forma que eles escreverem tá bom? sim obrigada em relação ao jogo ao joguinho ah tá perdão essa aqui dos números ah sim e a tampinha mamãe obrigada então antes do jogo tia Rafa queria dar uns recordos importantes para as mamães para as mamães que estão ouvindo a tia Rafa né? então tem eu já sei não depois não e o momento depois mamãe tem um coraçãozinho no kit de vocês dos nossos pequenos? tem sim então tia Rafa tem uma surpresa mas tia Rafa não pode contar para que que é tá bom? vai pedir a ajuda de vocês para um cantinho que as crianças adorem muito tirar uma foto segurando o coração tá bom? mas é um segredo eu não posso contar para que que é vocês vão no cantinho que vocês mais gostam da casa vão fazer uma pose bem bonita vão segurar o coração que essa foto é para uma pessoa muito especial tá bom mamãe? tá bom tia Rafa quem é? pra mim é o time é surpresa tia Rafa não pode contar tia Morena ou tia Jô? é uma surpresa para uma pessoa especial tia Rafa não pode contar o que que é segredo é segredo segredo é segredo e outra coisa que tia Rafa tá ansiosíssima na sexta-feira nós vamos ter nossas brincadeiras Oi Maria Alice hoje é dia dos pais não é do dia dos pais ainda Maria Alice é pra outra pessoa especial tá bom tia Rafa não pode contar é segredo é do dia dos pais é do dia dos pais ainda não papapai é outra surpresa tá bom mas fala pra sua mãe que é segredo tá bom ó não pode contar nem pra vovó nem pro vovô nem pro papai nem pro irmão é segredo tá bom Maria Alice nem pra mamãe segredo segredo hein nem pra mamãe tia Rafa não pode contar nem pra mamãe tia Rafa só quer uma foto bem linda segurando o coração num cantinho que vocês amem na casa de vocês tá bom calma que tia Rafa ainda tem outro recado tia Rafa está muito ansiosa muito ansiosa ansiosa sexta-feira vai ter nossas brincadeiras juninas quem tá animado? eu mas ele já é uma brincadeira de não ver pra pular porque senão eu vou cair não a gente não vai pular não vai ser brincadeira de pular tia Rafa já preparou o traje dela junino quem já preparou aí o traje junino? e ou a mamãe tá preparando? você preparou? a minha mãe vai preparar tá? Maria Alice e Isabela já já tá tudo preparado? que maravilha Maria Alice mamãe tá preparando também Maria Alice? Cris espera aí olha tia Rafa quer ver vocês bem lindais porque nós vamos comemorar com as nossas brincadeiras tá bom? isso aí pode fazer pintinha no rosto pode fazer chuquinha com trancinha bem bem caracterizado tia Rafa quer todo mundo bem mais lindo que já é e outra coisa tia Rafa já recebeu algumas tarefinhas e a tia Jô então a tia Rafa e a tia Jô pedem as mamães que ainda estão com as tarefinhas que podem entregar na secretaria pra tia Rafa e tia Jô tá arrumando nas pastinhas tá ok? então foram os três recadinhos que tia Rafa deu que é junto com a tia Jô tia Jô amanhã vai relembrar os recadinhos então agora Maria Alice voltando com a nossa brincadeira aqui nossa folhinha vamos lá? vamos vamos já peguei o que tia Rafa tá com esse dado aqui ó só que o dado hoje nós vamos fazer outra brincadeira nessa cartelinha aqui tem alguns números podem me dizer qual é? um dois três quatro cinco seis então cadê o número um? quando cair no número um vai cair aqui na mesa da tia Rafa a tia Rafa vai virar e vai mostrar pra vocês tá bom? quando cair no número um vocês vão colocar a tampinha aonde? no número e quando cair no número dois vocês vão colocar a tampinha aonde? dois e quando cair no número três vocês vão colocar a tampinha aonde? no número três e quando cair e quando cair no número quatro? quatro hã? no quatro isso aí quando cair no número cinco? cinco cinco e quando cair no número seis? seis então preparando a tampinha tia Rafa vai jogar o dado hein? calma aí que vai cair aqui tia Rafa vai mostrar um então caiu no número três vamos lá três bolinhas todo mundo colocou no número três? dois três isso aí Maria Alice coloca aí pra tia Rafa ver isso aí Laurinha vamos lá hein? novamente tia Rafa vai jogar o dado hein? calma aí olha agora eu quero ver o número que vocês vão colocar vai conta lá quatro um dois três um dois três quatro cinco seis sete isso aqui Maria Alice número seis quatro seis não o número é três depois depois seis depois do número três depois do número nove depois do número três quatro então vai quatro bolinhas quatro bolinhas não, ainda tem bolinha pra contar depois cinco, seis então eu com seis Isabela foi o número seis um, dois, três, quatro, cinco, seis tem? então conta aqui de novo no número seis Isabela olha aqui o número seis olha aqui o número seis número seis tem que contar e marcar aí, filha tem que prestar atenção vamos lá que a Rafa vai ajudar isso aí, Isabela de novo, hein? presta atenção lá olha o número que saiu um, dois, dois, dois todo mundo colocando o número dois todo mundo colocando o número dois todo tem que ir o número dois isso aí, Isabela se a Rafa consegue ver, Isabela se a Rafa consegue ver, Isabela e a Rafa consegue ver, Isabela Maria Alice, você mostra pra sua Rafa Vamos lá, hein? Lá vai de novo, hein? Olha, agora saiu aquele número que tem um barrigão. Um, dois, três, quatro, cinco. Todo mundo colocando o número cinco. Isso aí, Laurinha. Isabela, coloca aí, Isabela. O número que tem um barrigão. Isso aí, Isabela. Maria Alice, mostra o número para a Tia Rafa. Com o seu dedinho. Isso aí. É, bota assim, Maria Alice. Deixa a Tia Rafa te mostrar. Assim. Bota a tampinha em cima. Isso, Maria Alice. Pode botar a tampinha. Isso, Maria Alice. Obrigada, mamãe. Vamos lá, hein? Qual é o próximo número? 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 Um. 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 Deis, a Bela, amor. Isso aí, Maria Alice. Show. Laurinha também colocou. Agora é a última para encerrar. Vamos lá. Joguei. Joguei. Olha quem saiu. O número. Um. Dois. Três. Quatro. 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 Um. Dois. Três. Quatro. Vamos lá. Vamos lá. Colocou, Maria Alice. Sim. Coloquei o número quatro. Isabela, princesa. Então, tia Rafa vai pedir para vocês guardarem essa cartelinha e a tampinha, que no outro dia nós vamos brincar mais um pouco, tá bom? Tá bom? Tá. Oi, Isabela. Oi, Isabela. Olha para a tia Rafa. Isabela, senti sua falta, Isabela. Eu fui dar xixi. Então, vamos brincar mais um pouquinho, que Isabela voltou. Cadê o dado? Vamos lá. Mais uma. Isabela, vamos marcar, Isabela. Vou jogar, hein? Cadê Isabela? Saiu o número. Um, dois, três. Todo mundo colocando o número três. Três. Coloca aí no número três. Três. E para mim, Maria Alice. Laurinha. Isabela, coloca no número três. Três. Mãe, deixa eu... Isabela... Parabéns, ó. Vocês arrasaram. Vamos guardar a cartelinha e a tampinha para brincar outro dia. Vamos guardar para brincar outro dia. Vamos guardar. Tia Rafa, agora, vai pedir os beijinhos. Isabela, princesa. Isabela. Isabela. Hoje não é o dia de atividade de casa, tá bom? Não. 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 Isabela. Não. 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 icho. Não. Eu sou a cabeça de casa, mas regraneçoso. Agora, quer agradecer a ajuda das famílias, tá bom? Obrigada por tudo. Sexta-feira. Eu quero ver todo mundo lindo para nós comemorarmos com as nossas brincadeiras, tá bom? Isabela, cadê o beijinho, Isabela? Toma, você tá com um monte de beijinho aqui no chão. Toma, todos os beijinhos estão aqui. Isabela, a tia Rafa falou pra guardar o joguinho pra gente brincar mais outro dia, tá bom? Muito obrigada, foi muito bom passar essa tarde com vocês, tá bom? Um beijo, Isabela, um beijo, mamãe da Isabela, um beijo, Maria Alice, um beijo pra mamãe da Maria Alice. Um beijo, obrigada, mãe, um beijo, Laurinha. Um beijo, desculpa que eu tava atendendo aqui no pessoal. Não, mãe, tudo bem, tia Rafa e Tênis. Beijo, 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 beijo. Um beijo, Laurinha, e um beijo pra mamãe da Laurinha, hein? Beijo, beijo. Beijo, amo vocês. Tchau, Maria Alice. Tchau, Isabela. Tchau, princesas. Beijo. Beijo, beijo. Tchau, Laura, tchau. Tchau, Maria Alice. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã.